É só parar em frente a um hotel e observar. Nesta época em que muito curitibano deixa a capital, tem outro tanto de gente chegando. Os turistas escolhem Curitiba para passar a virada de ano justamente pelo que afasta alguns moradores, a tranquilidade. O que te atraiu e te convenceu vir para cá? Na verdade, o sossego, a tranquilidade e os pontos turísticos que eu sempre quis conhecer. Eu saí um pouco da rotina, a gente estava em Porto Seguro, passamos o Natal lá e viemos passar o Réveillon aqui em Curitiba. Sou apaixonado por Curitiba, a gente já vem aqui quase todos os anos. Aí a gente veio ver como era o Réveillon aqui, a gente ainda não tinha vindo nesta data. E uma coisa que chama bastante a atenção da gente aqui é a organização, a estrutura, tudo é muito bem feito. Nesta rede de hotéis com cinco unidades em Curitiba, quase todos os 975 leitos estão ocupados. A procura cresceu 30% em relação ao Réveillon do ano passado. Está vindo de todas as regiões, nós temos carioca, temos pernambucanos, temos goianos, mineiros, os catarinenses, gaúchos, não tem um público específico. Desde janeiro, mais de 957 mil pessoas embarcaram na linha turismo, que passa pelos principais atrativos de Curitiba. A capital do Paraná está entre os 15 destinos turísticos mais procurados no sul do país. E o Jardim Botânico é o ponto de maior movimentação. Quem passa por aqui não sai sem a tradicional selfie. É uma cidade boa, é bastante pontos turísticos. E vamos sair daqui com boa lembrança de Curitiba, né? A cidade é linda, né? Tem os museus, tem a arquitetura. Nossa, maravilhosa a cidade, a gente está amando. Conhecida como metrópole ecológica, Curitiba ainda oferece riqueza histórica e uma gastronomia diversificada. Na Ópera de Arame, o ingresso custa 10 reais, mas a beleza compensa a espera na fila. A família de Cidade do Leste, no Paraguai, vai passar as férias em Santa Catarina. E programou alguns dias aqui, só para conhecer a estrutura famosa. É impressionante. Toda minha vida, agora estou realizando o meu sonho de conhecer. Três, quatro dias, uma semana. Basta chegar em Curitiba e aproveitar. Onde nós moramos é mais interior, é mais cegadão. Então nós procuramos um pouco de ver mais gente, mais movimento. Queria alguma coisa mais cultural, então viemos para cá. Passear e conhecer um pouco essa parte mais calorosa de Curitiba que nós não conhecíamos na real. Bom demais. Eu só estava esperando que não fosse tão calor. Mas é menos que Cuiabá. É menos que Cuiabá. Não tem jeito.